Música Faz um discurso sobre a sua festa Depois do parabéns, a surpresa Os convidados pedem ao aniversariante um discurso Gabriel então resolve falar Aaaaaaah! 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 Pra entender porque que a atitude do aniversariante foi tão surpreendente A gente precisa saber de algumas coisas É que o Gabriel, esse cara de 19 anos de idade Não é de interagir muito não Mas não é porque ele não quer É porque ele tem autismo E as pessoas que tem autismo Tem mesmo alguma dificuldade de interação Essa aqui é a Rita A mãe dele E aquela ali é a Cristiane A irmã Que foi ela que gravou o vídeo Cristiane Por que que o pessoal ali da festa ficou tão surpreso Ficou tão mexido com o discurso do Gabriel? O Gabriel ele não é de se expressar muito Ele tem um pouco de dificuldade pra se expressar E foi muito espontâneo Eu tava com a câmera ligada Ele começou a falar e surpreendeu muito O que que passou na sua cabeça na hora ali do aniversário? Muita coisa Você achou que tinha que falar alguma coisa pra sua mãe? Sim E aí todo mundo adorou o seu discurso, rapaz? Sim Todo mundo bateu palmo? Sim Você ficou feliz? Fiquei, fiquei sim E você, mamãe? Como é que é pra uma mãe Ter aquela declaração de amor tão especial de um filho? Pra mim é uma honra É uma honra mesmo, viu? Como eu disse, ele veio pra mudar a minha vida A mãe recebeu o diagnóstico de autismo quando Gabriel tinha 8 anos de idade Desde então ele frequenta a Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social A instituição não tem fins lucrativos Funciona em São Paulo há quase 70 anos Atende quase mil crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo São atendimentos clínicos e terapêuticos que se faz aqui também pra essas crianças sempre? Focada no autismo e deficiência intelectual A área da educação, que é a escola especial de 6 a 22 anos E o emprego apoiado A instituição precisa de apoio e lança a campanha Abrace a Abades As doações podem ser feitas por telefone Os recursos vão ajudar a continuar os atendimentos Esse Abrace a Abades é sobrevivência pra Abades A mãe do Gabriel reconhece a importância da instituição para o desenvolvimento do filho As aulas estão suspensas por conta da pandemia Mas os dois voltaram aqui pra matar a saudade E eu peço que todos participem Essa campanha veio pra realmente nos ajudar Nos dar um fôlego pra suprir a necessidade da Abades Então estenda sua mão, seja solidário E ajude essas crianças que tanto precisam E aí 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 E aí